Fala aí rapaziada, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos fazer um videozinho de GVG. Gente, eu te esqueci de que hoje tem GVG. Esqueci completamente, velho. Vamos ver se vocês me dão sorte aí. Mas caraca, por pouco eu não faço GVG hoje, velho. Sério, porque mais tarde eu não ia lembrar, de verdade. Vamos lá. Outra guilda coreana, pra variar, né? Férias que não são férias. Vamos lá. Ok, aqui Verônica seria uma boa, né? Pena que eu não peguei a Verônica ainda. Eu tô quase lá, gente. Mas aqui Verônica seria show. Deixa eu ver. Será que essa Dini tá rápida? Será que essa Dini tá rápida? Eu vou fazer o seguinte, velho. Vou fazer o seguinte. Eu vou de... É... Filiz. Será que Filiz aguenta? Essas porradas todas? Não sei. Mas vamos lá. Eu quero ir de Filiz... Arunca... Karina. Não, Arunca aqui não vai servir, não. Mas eu tô querendo ir de Karina mesmo. Talvez um suporte. Pode ser a Luluca, né? Vamos colocar a Luluca aqui. Embaixo... Padrão. Mas vou precisar da Filiz embaixo. Vou precisar da Filiz embaixo. Roana. E aqui... Deixa eu pensar aqui. Aqui eu vou de... De Celine. Eu acho que não tem como eu perder aqui. Eu acho. Acho. Porque o que vai acontecer embaixo? Todo mundo vai focar Filiz. A Roana vai ficar curando o tempo inteiro. A... A Ravi vai focar a minha Celine, né? Então... A minha Celine vai ficar contra-atacando a Ravi. Depois que a Ravi morrer... Eu bato nos outros. Entendeu? Tipo isso. Agora vou precisar de outro tanque em cima. Pode ser o... Croset? Pode ser, né? Poderia falar em Cecília também. É... Só que meu closet tem um pouquinho de resistência, né? Então ele... Fica mais tempo... Tem mais chance dele... É... De ele... É... Resistir ao stan. A minha falinha não tem resistência. Mas a minha falinha sobreviver por mais tempo. Isso com certeza. Aqui embaixo eu poderia colocar também... É... Charlotte... Sabe? Esses personagens assim... Mas... É... 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 A Charlotte... Às vezes não consegue matar a Ravi, né? Já aconteceu antes isso. Então... Prefiro não arriscar... De ficar pra sempre lá com a Charlotte. Wondering souls... Bande-me o poder. Eu imaginei que tava todo mundo rápido aqui. Não tem necessidade de me agradecer. Não tem necessidade de me agradecer. Ei, você! Cuidado! Eu tento me warná-los. Eu não tenho dúvida em minhas boas. Eu vou te dar. Eu só me esqueci... Da invencibilidade, né? Eu não vou nem... Eu não vou nem... Eu não vou nem gastar o... É... Nesse momento, né, velho? O que você está olhando? Minha poder. Você quer ver? Eu estou pronta! O que você gostaria de pedir? Eu vou fazer isso sem doloroso. Preparação de batalha completa. Eu vou fazer isso sem dor. Só um momento. Eu vou estar perto de você. Vamo lá. Oh, oh. Ah. Eu pensei que ela ia passar na frente por causa do... Não, eu nem tava com o Buffy. Vou ter que esperar aqui. Estou um pouco ocupada aqui. Aqui está uma na casa. Onde? Onde? Eu espero que a Dini não tenha esse 3 ainda, né? Essa é a Lulitha promessa. Acabou que o time lento foi muito ruim aqui. Aqueles que estraem do caminho da justiça... Vão ser culpados. Resistência pra quê, cara? Resistência pra quê no personagem? O pior é que eu já falei pro... O pior é que eu já falei pro... Pessoal da Guilda que a minha... Karina não leva Stan de Aroel. E geralmente não leva mesmo. Mas a Gui decidiu levar, porque sim. É. Ai, ai, ai. Maravilhoso. Você pode até me encontrar? Quem são vocês, pessoas? Essa relação com a Dini... Enda aqui. Bem, então... Eu acho que é hora de um pouco de ação. O que você está olhando? Puxa de volta. Generoso Rekos. Por favor, nos proteja. O que você está olhando? 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 Eu vou focar no meu olho. Eu tenho isso. Eu vou fazer isso sem dor. Isso é apenas o começo. Focante. Vamos ver o que você pode fazer. Você melhor se mover. Muito ruim. Cuidado. O que você está olhando? Eu não vou acertar nenhum crítico. Estou sentindo. Bom voyage. Estou aqui para você. Eu fiz um vinho para proteger aquele garoto. Eu tenho que ser feliz. Vamos aqui. Essa ravita tanque pra cacete. A energia espiritual aqui. O que você está olhando? Eu vou proteger eles. Não sei o que você está olhando. O tempo já chegou. Isso deve ser tudo bem. Eu não vou correr mais. Estou aqui para você. Estou aqui para você. Estou aqui para vocês. Eu vou fazer isso sem medo. E eu não vou parar de mim. Você é que você está olhando, gente? Me encheram suas aulas. Eu acho que a minha mistura da Rona já apontou. O que você está olhando? Eu vou fazer isso feliz. Volte para trás. O que você está olhando? O que você está olhando? O que você está olhando? Eu tenho isso. E o Palavra da Landa. Eu vou fazer isso. Eu tenho que ser humilde. Eu estou aqui para você. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. A energia espiritual. Eu acho que eu gastei sobornia no momento errado. Eu perdi a passiva. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Eu vou proteger eles. Não. O que? O que eu estou? Está ok. Mas ela não iria morrer. Não iria. Só que ela com passiva pode contra-atacar a S3 da Lende. Entendeu? Então, é por isso que eu tava falando Que era melhor ela ter a passiva Porque aí mesmo estunada Ela ia limpar o debuff E ia contra-atacar, entendeu? Ou seja, eu usei no momento muito errado ali O Soulburning Caraca, eu vou ficar aqui pra sempre, velho Muito ruim Eu tenho que ser pronta Aqui agora, com... Eu tenho três turnos, então eu posso usar Soulburning, não tem problema Caraca, velho Acertou o crítico, finalmente O Artepat ativou Outro crítico? Mude Tá bom Cara, eu erro mais crítico na Land do que na Shooks Que saco Isso, velho Bizarro, bizarro, bizarro Vamos lá Vamos ver outra base aqui Outra torrinha Cara Nossa, esse time de baixo aqui Tá... 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 Tá mesmo, velho Vamos fazer o seguinte Em cima eu vou usar aquele mesmo time que eu vi ali Porque a minha MLG Ele vai ter que brilhar um pouquinho de vez em quando, né? Eu poderia até usar o... A... No Luca Tá aqui também Só que eu vou usar a Emelha Angélica mesmo Embaixo eu vou usar o Crawl Porque é de lei, né? Contra a Rimor eu tenho que usar Crawl Deixa eu pensar aqui O problema de Briséria É que o... O carinha aqui vai nela, tá ligado? Eu poderia até colocar a Greenlight na minha Briséria Na verdade é uma opção O que eu posso fazer aqui é o seguinte Quando o... 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 O Hez parar de correr Quando a... O... O jogo que ele parar de me trollar Caraca Ó Meme 15 Aqui E aqui E eu boto o Guiding Light na minha Briséria Que ela não vai precisar Né? Apesar que Se essa Mercedes contra-atacar Aí ferrou Aí ferrou tudo Entendeu? Essa Mercedes só não pode contra-atacar Mas Eu acho que vai ficar de boa Qualquer coisa eu dou uma cavalada nela E GG Mas eu acho que ela vai levar Quando ela levar o bagulho do Meme Quem Ela já vai Ficar pianinha ali, tá ligado? Ó A gente tá com o Freed's equipe, né? A gente pode aproveitar Cadê o Guiding Light? Guiding Light O meu Guiding Light tá 15 Ou tá 18? Eu não lembro O jogo não ajuda, né, velho? Eu tô com 19 coisas no Correio Porque Eu não tô usando Minhas energias Eu tô guardando Pro dia de farm Dê tudo o que você tem Para a glória de Perlin Em um flash Nossa O personagem com mais ataque É a Lilith Ela tá de moeda Faz sentido Alguém? Se você valoriza a sua vida Não diga que eu não te ensinou Algum comentário? Preciso fazer algum comentário? Não, né, velho? Ela ainda estripou A minha Selene, velho Ai, ai, ai Tá bom Já também Ativei aqui Minha Meu artefatozinho O problema é que A abelha não tá de escudo, né, velho? Ela não vai levar tanta Ferida Ah, velho Sinceramente, cara Por que que tem que dar tudo errado pra mim, velho? Olha aí o artefato da Da Angélica não quer trocar Por favor Não, eu acho que procurou já Ela não morreu Cara Esse jogo tá de sacanagem comigo Não é possível Esse jogo tá de sacanagem comigo Eu não vi se o Seu candelabra ativou, velho Da Angélica Agora o mortelho que está pistola Depois que a Selene já morreu Não ativou Agora Agora é o RNG, velho Ah, é Ela tá de ferida Se ela tá de ferida Ela não vai contra-ataque Agora é o mortelho que você vai ter que solar, velho Contra-ataquezinho Não quis Legal O jogo O jogo quer muito me ferrar, cara O jogo quer muito me ferrar hoje Já deu pra perceber, né Olha isso Olha isso, cara Toma esse Esse Death Break aí Sem cachiçal de novo E morreu Você quer atacar, cara Boneca chata RNG chato Pior é que o Rimuru vai voar O Rimuru vai voar na minha briséria, né Olha o dano que meu Kral levou Ai, cara O Zio tá fudando Ainda bem que eu vim de briséria aqui, velho O Rimuru não pegou o O buff Agora tem que calmar, velho Kral Unveil seu eye of terror Agora é só a hora, Mimicam Sola todo mundo Cleave? Cleave de Mimicam? Não matou o Zio Vai levar cavalada pra prender Ah, não vai levar cavalada Porque eu tô com silence E é isso Respeita meu time, cara Pô, você acha que meu Skrull Ia morrer assim? Ah, pelo amor Pelo amor Eu não buildei ele Pra ficar morrendo assim, não, velho Não fiquei mesmo Aqui são várias Várias guias asiáticas, né Pelo visto Tem aqui japonês Tem coreano Não tem nenhuma torrezinha, né Pegando fogo Então vamos ver aqui alguma Alguma mais tranquila Né Já que É Eu já perdi um monte de personagem Não Caraca Lílias 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 Selene E Lend Aqui dá pra ir de Charlotte, tá ligado? Aqui dá pra ir de Charlotte Eu perdi a Philly Não, né Não Embaixo Embaixo é um pouquinho mais complicado Eu perdi a Selene Né Mas aqui Eu acho que dá pra ir de E se eu fosse E se eu fosse com o mesmo time Não vai dar certo isso Não vai dar certo isso Eu devia ter mudado Eu devia mudar esse artefato Da 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 Juana Sabia? Porque Ah, vai com esse artefato mesmo Vai Porque Esse artefato aí Era pra aquele time Que usava Aquele time Que usava É Rassol, né Não é exatamente O melhor Artefato pra Pra Juana Eu acho Pelo menos, né Será que é minha Minha filha Se eu não bevive Claro que sim, rapaziada Pelo amor Cara Tenho que parar de Subestimar meus personagens Cara, eu acho que eu vou usar aqui, hein Eu acho que a minha Charlotte Não morre, não Confio nela Sem contar que tem Aureus e Buffs de defesa Para a vitória Vamos lá Vamos lá Eu vou te ensinar Dignidade Despeita Toma Toma Eu vou Aqui Ok Bom voyage Vai puxar minha Charlotte Vai botar Buff nela Ok Ataca Destacar a passiva da minha Charlotte Também, né Eu vou Personalmente ensinar Algumas maneiras O que é que é que é que é Celine Já foi embora Pra casa Tá de óculos de sol Eu devia colocar óculos de sol Na minha Charlotte, né Mas Enfim Não, eu nem sei Por que eu não faço isso Logo de uma vez Aqui já foi GG Charlotte é matadora de land Não tem jeito Só que depende muito De qual personagem vai vir junto Eu já joguei tantas vezes Com Charlotte contra Javi E eu não consegui ganhar Porque Charlotte não mata Não consegue matar Javi Que eu nem tento mais De verdade Agora é hora da verdade Vamos ver qual RNG Se sobressai Nossa, Mortelix Fui rápido É Eu não sei quem Eu vou controlar aqui Acho que eu vou controlar Ele mesmo Eu vou mostrar O escudo provavelmente Foi na Shulks Oi Contra-ataquezinho Paul Buffy Contra-ataque da minha Shulks Boa Ah, eu nem precisava fazer isso Mas é bom que eu fico com Imunidade da Shulks Aquele contra-ataquezinho Maroto Isso aí Garota Vai Shulks A original é melhor do que a skin Vai, mostra Toma aí Ferida Vamos Olha a vida dos dois já Parou Contra-ataque Não Contra-ataque Não Aqui Não rodou Não rodou Não tem problema Morreu Soltar-ataque 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 Minha criatura. Eita. Só que tá morfido. É isso. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like aí. E me desejem sorte. Porque esses ml estão tensos. Os meus tiros de Galaxi nunca foram tão azarentos. Quanto anteriormente. É... É isso. Valeu, falou e é nóis